Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, advogado devedor não tem direito à prisão em sala de Estado maior. Empresa de internet que presta serviço no Brasil deve se submeter à legislação nacional. E mais, anuladas provas obtidas em busca motivada apenas por antecedente do suspeito. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça admitiu recurso extraordinário e determinou remessa ao Supremo Tribunal Federal sobre honorários por equidade em causas de grande valor. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal de recursos extraordinários interpostos contra a decisão da Corte Especial do STJ, que em março deste ano vedou a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O julgamento foi realizado sob o rito dos recursos repetitivos. No precedente qualificado, a Corte Especial estabeleceu as teses de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e também que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Os recursos extraordinários foram interpostos pela Fazenda Nacional e pela Fazenda de São Paulo, que lembrou que a Ordem dos Advogados do Brasil já levou ao STF a discussão sobre a fixação dos honorários por equidade em causas de grande valor por meio de ação declaratória de constitucionalidade, ainda pendente de julgamento. Para a ministra Maria Tereza, considerando a relevância da matéria debatida e que a decisão recorrida foi proferida sob o rito previsto no Código de Processo Civil, é necessária a remessa ao STF. Agora passamos a conferir as decisões colegiadas do STJ que foram destaque na última semana. A segunda sessão decidiu que o advogado devedor de pensão alimentícia não tem direito à prisão em sala de Estado maior. Mais informações com a repórter Marina Campos. Está na lei. Quem deixa de pagar pensão alimentícia pode ser condenado à prisão se não quitar o débito ou não justificar a impossibilidade. Pelo Código de Processo Civil, nesta situação, o juiz pode determinar a prisão em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Em um caso julgado pelo STJ, um advogado atuando em causa própria pediu habeas corpus depois que foi condenado à prisão por dois meses pelo juízo de primeira instância. Na ordem, o juiz especificou que ele deveria ser mantido separado dos presos comuns, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o advogado alegou que a prisão civil dele, por falta de pagamento de pensão alimentícia, deveria ocorrer em sala de Estado maior ou, na falta desta, em regime domiciliar. O relator do habeas corpus, ministro Luiz Felipe Salomão, apontou que o STJ vinha tendo posições diferentes em relação ao assunto. Enquanto a maioria da quarta turma entendia que o benefício da sala de Estado maior deveria ser estendido à situação do advogado devedor de alimentos, a terceira turma negava a incidência dessa prerrogativa. Diante da divergência, o julgamento do caso foi afetado para a sessão de direito privado. Por unanimidade, o colegiado entendeu que a prerrogativa da sala de Estado maior não pode incidir na prisão civil do advogado que for devedor de alimentos, mas deve ser garantido a ele um local apropriado, devidamente separado dos presos comuns, conforme previsão do Código de Processo Civil. Na quinta turma, os ministros concluíram que as empresas que prestam serviços de internet em território nacional devem sempre seguir a lei brasileira. Está no artigo 11 do Marco Civil da Internet. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Este advogado constitucionalista explica que a regra se aplica mesmo se a empresa possui filiais no país ou realizar armazenamento em nuvem. Então, independente de uma empresa ter sede no país ou não, ela está sujeita às obrigações da jurisdição brasileira. Portanto, deve cumprir as leis nacionais e, dentre elas, a obrigação de cumprir a colaboração com o juízo, nos casos criminais em particular, de fornecer os dados eventualmente coletados, ainda mais em casos como o que se tem visto de assédio sexual, crime cibernético. Se há necessidade de exercício da jurisdição no estrangeiro, o caminho é um acordo de cooperação internacional. Essa regra foi discutida em um recurso analisado na quinta turma do STJ. O caso julgado envolveu professores de instituição de ensino investigados por suposto assédio sexual contra alunas em contas de redes sociais. Durante o inquérito, o juízo de primeiro grau determinou ao Facebook, empresa sediada nos Estados Unidos, que fornecesse material de interesse da investigação armazenado nos servidores, sob pena de multa diária por descumprimento, fixada de forma escalonada até o valor de R$ 50 mil. A empresa alegou que o fornecimento do material dependeria de procedimento de cooperação internacional e questionou a multa diária. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região entendeu que o atraso no cumprimento de decisão judicial legitima a cobrança de multa sancionatória. O Facebook recorreu ao STJ, mas o colegiado da quinta turma negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que a estratégia empresarial de armazenamento em nuvem não pode interferir na obrigação de entregar tais dados às autoridades judiciais brasileiras quando envolvam a prática de crime em território nacional. Além disso, o relator acrescentou que a cooperação jurídica internacional somente é necessária quando se impõe a coleta de prova produzida em jurisdição estrangeira, conforme preceitua a jurisprudência do STJ. Provas obtidas em busca motivada apenas por antecedente do suspeito são anuladas pela sexta turma. Entenda! O colegiado da sexta turma invalidou provas e determinou o trancamento de ação penal contra réu que foi alvo de busca pessoal e veicular apenas com base em antecedente por tráfico de drogas. Para os ministros, esse fato isolado, sem outros indícios concretos de que no momento específico o acusado transportasse entorpecentes não é suficiente para autorizar a ação policial. O caso aconteceu em um município de São Paulo quando policiais que realizavam o patrulhamento de rotina viram réu empurrando um veículo tentando fazê-lo funcionar. Sobre o pretexto de que ele tinha envolvimento anterior com tráfico de drogas, decidiram fazer uma revista pessoal e encontraram no interior do veículo porções de cocaína, o que motivou a prisão em flagrante. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a habeas corpus com base na tese de que o antecedente criminal do réu bastaria para configurar a justa causa da abordagem policial. No STJ, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que o fato de estar empurrando um veículo com problemas mecânicos não poderia ser considerado indício nem mesmo remoto de que houvesse entorpecentes no interior do carro. Schietti considerou que os objetos ilícitos encontrados durante a revista não podem ser utilizados para convalidar a ilegalidade prévia, porque seria necessário que a fundada suspeita fosse a ferida com base nas informações disponíveis antes da diligência. De acordo com o relator, o histórico criminal do indivíduo deve ser levado em consideração, mas precisa estar acompanhado de outros indícios objetivos que reforcem a suspeita. No direito privado, o STJ entendeu que a lei de direitos autorais não se aplica à criação de formato gráfico para buscas na internet. Quem explica a decisão da quarta turma é a repórter Marina Campos. A decisão foi tomada depois que a Google Brasil recorreu ao STJ contra a corda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou a empresa a pagar danos morais e materiais por suposto plágio do site de buscas e propaganda, denominado Roda Viva. Um modelo em discussão apresenta os resultados da busca em um disco central que gera outros resultados em círculos à sua volta. A Google Brasil, criadora do Roda Mágica, afirmou que o projeto da outra empresa não poderia receber a proteção prevista na lei de direitos autorais por não apresentar inovação que mereça o reconhecimento como criação intelectual, já que um buscador em formato de círculo não é algo inédito, além de não ter sido registrado nos órgãos competentes. O TJ do Rio Grande do Sul entendeu que o caráter inovador não está na forma circular, mas no modo de apresentação dos resultados da busca na internet com um aspecto gráfico novo e original. No STJ, o relator ministro Raul Araújo destacou que a obra dos autos não atende o conceito de obra autoral, seja porque descreve o funcionamento de um site em tese, compreendendo mera ideia não protegida pelo direito de autor, seja porque seu valor vincula-se à forma gráfica, o que implica a necessidade de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial para alcançar a tutela jurídica dos desenhos industriais, o que não foi verificado no caso em análise. E as faturizadoras podem prestar dinheiro mesmo não sendo instituição financeira. Esse foi o posicionamento adotado pela terceira turma. Os ministros concluíram que a sociedade empresária de factoring pode celebrar contrato de mútuo feneratício, ou seja, o empréstimo de dinheiro com cobrança de juros. Para isso, basta respeitar as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares. No caso, dois clientes da faturizadora apresentaram embargos à execução com a alegação de invalidade nas confissões de dívida que deram origem à cobrança por derivarem de contrato de factoring. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul descaracterizou o contrato celebrado entre as partes para contrato de mútuo feneratício. O fundamento foi o de que houve empréstimo de dinheiro pela faturizadora e que essa prática por si só não é vedada pelo ordenamento jurídico nacional. No recurso especial desprovido pela terceira turma, os executados argumentaram que a faturizadora não poderia celebrar contrato de mútuo, pois seria atividade privativa de instituições financeiras nos termos da legislação específica. Para a relatora, ministra Nancy Andrigue, os dispositivos destacados pelos recorrentes delimitam o conceito de instituição financeira, mas não vedam a prática de mútuo feneratício entre particulares. A ministra observou que, para as pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do sistema financeiro nacional, como as sociedades de factoring, os juros não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, conforme a lei de usura, sendo permitida apenas a capitalização anual. E na terceira turma, herdeiras da Sadia não conseguiram indenização com base na alegação de falta de acesso a provas para anular doação de ações. Marina Campos. As duas filhas do fundador da Sadia pediam indenização com base na teoria da perda de uma chance, em razão da dificuldade para obter elementos de prova a tempo de impugnar supostas doações realizadas décadas atrás e que teriam favorecido os irmãos unilaterais. As duas herdeiras ajuizaram a ação indenizatória de danos materiais e morais, argumentando que receberam participação acionária inferior a que seria efetivamente devida. Elas pediram a reparação de danos causados pela conduta da empresa, que deixou de apresentar dois livros societários em ação de exibição de documentos, os quais comprovariam a alegação de que o pai doou cotas de participação societária somente aos outros filhos. As recorrentes pretendiam responsabilizar a BRFSA, sucessora da Sadia, por não ter apresentado dois livros societários em prazo hábil para subsidiar o ajuizamento de ação. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão de primeira instância que julgou a ação improcedente. Ao negar provimento ao recurso especial das herdeiras no STJ, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou, entre outras coisas, que neste caso, ainda que a companhia tivesse cumprido a decisão judicial que determinou a exibição dos livros, a situação hereditária das recorrentes dificilmente seria modificada. Desta forma, os ministros da terceira turma entenderam que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o extravio dos documentos e o prejuízo que as recorrentes alegam ter sofrido. É hora de encerrar o programa. Mas antes, você acompanha na tela as imagens da fachada do STJ em Brasília, toda iluminada de azul. Sempre no penúltimo mês do ano, o tribunal participa da campanha mundial do Novembro Azul, um alerta aos homens sobre o câncer de próstata. O tipo mais comum entre eles e o segundo que mais mata. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil, o câncer de próstata foi a causa de cerca de 44 mortes por dia em 2021. E o STJ Notícias já está no fim, mas você pode acompanhar outras decisões e informações do tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta